Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último vídeo do Diário da Reforma. Gente, para quem não assistiu os dois últimos episódios, vai estar aqui no canal, tá? Então dá uma conferida aí para vocês entenderem tudo o que aconteceu por aqui. Mas nesse vídeo eu vou mostrar os últimos detalhes da decoração, tá? Que ficou pendente, né? Aqui no AP. E o resultado final de como ficou tudo isso no geral, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Último detalhe da decoração do nosso quarto. Aí sim a gente pode dizer que está totalmente finalizado. É a minha gaveta da penteadeira, né? Raife fez, ó, a parte que vai ficar embaixo. E agora ele já está começando aqui a instalação para colocar ela aqui, ó. Ela vem aqui embaixo para me colocar minhas maquiagens, meus acessórios. Eu acredito que vai caber tudo aqui. E aí ele vai colocar agora. E como vocês sabem, né? Essa porta aqui é o nosso closet, né? Que a gente desinstalou um banheiro aqui em casa muitos anos atrás. Desde que a gente... Antes de morar aqui, a gente já desinstalou esse banheiro. E aí eu não mostrei nada para vocês porque a gente não modificou nada nele, tá? Ele ainda está do mesmo jeito. Quem for aí verificar o último tour do meu apartamento vai ter ele completinho lá. E a gente não mudou nada. Então por isso que ele não apareceu aqui nas nossas reformas, tá? A veta colocada ficou muito legal. E a gente achou super grande, então vai dar tudo. Agora a Raífe vai colocar o puxador desse daqui de bolinha, ó. Ele pintou de preto para combinar com o restante aqui da decoração do quarto. Vai só medir e colocar aqui no meio. Ah, gente. E para quem não sabe, né? Porque já teve gente até que perguntou lá no meu Instagram. Quem foi que fez a minha mesa da sala de jantar? Gente, foi Raífe. E para quem não sabe ainda, a Raífe é macineiro também. Uma das funções, né? E aí ele que faz todos os produtos da minha lojinha de decoração e tal. E aí essas coisas assim de madeira aqui de casa, tudo é ele que faz. Então, ó. Mais um produtinho aí que ele fez, tá? Aqui de casa. Gente, aqui no nosso escritório barra depósito já teve uma reforma recentemente. Tem até vídeo aqui no canal. Então, por isso a gente não mexeu tanto. A única coisa que foi modificada foi isso aqui, ó. A gente colocou essa persiana. Eu acabei não filmando no dia porque eu realmente esqueci. Mas colocamos aqui uma persiana nessa janela que não tinha, né? E aí aqui no geral já é bem organizada. Apesar da gente ter muita coisa por ser o nosso depósito, né? É um espaço aqui que vocês já viram cada detalhe em outros vídeos. Deixa eu fechar pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ó. Essa parede aqui é um cimento queimado preto, né? Que a gente tem. E aí colocamos a persiana preta também. E finalmente chegou o dia de concluir aqui o meu painel da TV. O raiz já fez as marcações pra colocar a prateleira e aqui o ripado. Então, vai começar agora as furações. E aí 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 Gente, vamos fazer a instalação aqui do nosso lustre, né? Pendente aqui da mesa de jantar. E aí 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 A gente tinha feito uma medição mais ou menos Porém Está totalmente fora. Então Vamos ter que refazer o furo Sujar tudo de novo. Enfim Aquele perrengue Mas Vai ter que fazer Porque Olha onde a gente deixou o fio E Tem que ser mais ou menos aqui, ó Para poder ficar centralizado aqui Raif já fez as medições aqui da mesa E agora vai começar ali a instalação Vamos colocar agora o acabamento Da cortina Ó Raif fez uma espécie de L aqui Para colocar, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo Que a gente não quer deixar O varão da cortina aparecendo Aí Raif fez essa peça aqui Tirou as medidas direitinho Mas acabou ficando um pouco grande Então ele vai só fazer um ajustezinho aqui E a gente vai colocar ali agora na parede Aqui percebo aqui E aí Y E aí E aí E aí E aí E aí E aí Reforma 98% completa, posso dizer assim, porque ficou faltando só dois itenzinhos que eu considero simples e dá para aguardar mais um pouco. Mas eu já vou mostrar para vocês o resultado final, tá? Lá na sala, falta colocar os cachepós dos vasinhos, que vocês vão ver aí bem direitinho, tá? Na prateleira. Esses cachepós eu quero colocar de palha e aí eu preciso de um pouco de tempo para ir lá no centro, andar, pesquisar os tamanhos e ver direitinho. Então é algo assim que eu preciso que Raife esteja sempre, sempre livre, sabe, para a gente fazer isso. Então eu não consegui colocar logo aqui nesse vídeo, mas é só um detalhezinho besta aí que depois eu mostro a vocês, né, nos vlogs e rotina, enfim. E as duas cadeiras lá da mesa de jantar. Por enquanto vai ficar com quatro, mas eu já tinha falado para vocês que eu quero seis. Porém eu vou aguardar aparecer uma promoção. Estou ficando de olho no site Magalook, é onde eu comprei essas outras. Então lá sempre tem promoção dessas cadeiras. E agora, por enquanto, como eu só quero duas, né, está um pouco elevado. Então eu vou aguardar, ficar de olho. Quando aparecer uma promoção boa, eu compro e completo ali as minhas seis cadeiras da sala de jantar, tá? Aqui, gente, é o closet e a gente não mudou nada, tá? E quem quiser ver esse closet detalhado já tem aqui no canal mostrando o tour, reforma dele também, tá? É só vocês pesquisarem por aí. Mas vamos lá, né, para o final aqui de tudo que mudou no nosso quarto. Então, aqui a gente colocou essa mesma mesinha que já era. Ficou ali com um ventiladorzinho e tal, porque aqui é muito calor. Não tem como viver sem um ventilador, já que a gente não tem ar-condicionado, né? Minha penteadeira, gente, estou amando me maquiar aqui. E o espelho ficou numa altura muito boa, sabe? Porque dá para, em pé, ficar me olhando sentada também. Então, ó, perfeito o espelho. E ele tem a luzinha aqui, né, como vocês viram nos outros vídeos. Então, é só ligar aqui, ó. E dá para se ver bem para fazer maquiagem. Aí, a parede de cimento queimado. Tá linda, linda, linda. Aí, aqui é a minha gaveta, né, onde eu coloco minhas maquiagens, minhas maquiagens, meus acessórios, apesar de que eu preciso comprar organizadores. Tá bem improvisado aqui, mas coube tudo que eu precisava nessa gaveta. Aí, aqui é só os nossos pentes, escovas de cabelo. E aqui nesse baú, como vocês sabem, né, eu coloco todos os nossos produtos de beleza, higiene pessoal. Fica aqui, tampadinho. E essa aqui é minha penteadeira. Resultado final aí dela, tá? E a banqueta, gente, tá ótima. Ficou ali na altura perfeita. E se eu quiser aumentar, baixar também. Então, foi uma melhor coisa que a gente fez. Foi deixar essa banqueta aqui. Eu tinha pensado em comprar um puff, mas a gente ia gastar, né? Então, ficou ótimo. Aqui, ó, minha cabeceira de cama. Nossa, ficou linda essa cabeceira. Ai, eu senti muita falta de quadrinhos aqui. Mas eu queria o mínimo possível de coisa nesse quarto, gente. Então, pra mim já ficou ótimo. A luminária não mudou, a gente deixou ela. Aí, aqui, ó, essa aqui é a minha mesinha lateral, né? Então, a gente permaneceu a mesma. Aí, ó, essa luz é amarela. Então, fica bem aconchegante aqui de noite. Aqui, a minha peceana. O nosso quadro ficou aqui. E aqui, ó, o resultado geral do nosso quarto ali é a caminha de torre, tá? Mas olha só. Ficou muito bonito. Saindo aqui do quarto, aqui é o corredor, né? Olha só, ficou bem legal. Ficou um pouco escuro, sim. Mas a gente gosta, sabe? Não sei. E aí, foi um peço que somos um pouco introspectivo. Então, coisinha assim escura pra gente ficar maravilhoso. E a gente gostou bastante. Aí, agora, vamos ali pra sala, tá, gente? Eu já peço desculpa a vocês pelos barulhos. Eu acho que tá dando pra ouvir aqui no vídeo. Mas eu tenho uns vizinhos extremamente barulhentos, infelizmente. Aí, vindo aqui pra sala, o nosso balcão, né? Então, aqui ficou bem legal, eu gostei, ó. A gente deu uma renovada, então ficou bem bonito. A nossa mesa de jantar. Nossa, eu amei demais essa mesa, gente. Com o nosso pendente. Olha só que coisa linda que ficou. Olha só que efeito que dá. Olha. Ai, meu Deus. Perdão, gente. Eu acho que eu vou dar uma pausazinha e volto depois. Porque tá insuportável de barulho aqui hoje. Continuando aqui a visão do meu balcão, ó. Aí, a luminária aqui que ilumina o balcão, né? Tá ótimo pra mim gravar minhas receitinhas, meus vídeos, enfim. Aí, ó. Olha só a visão da sala, gente. Nossa, ficou muito linda. Ali tá meu buffet. Os vidros estão secos. Sim, estamos chegando no final do mês. Mas eu vou encher de algumas coisinhas. Aí, olha só. O meu painel ripado. Nossa, ficou lindo demais. Aí, as luzinhas, né? Ilumina ele também. Essas luzinhas a gente não mudou. E aí, ó. Tá vendo as plantinhas que eu coloquei? Pois é. Essas três plantinhas aqui eu quero padronizar com os cachepós de palha. Que eu tinha falado pra vocês, né? Que eu vou comprar ainda. Mas eu já tô mostrando aqui como é que vai ficar. Aí, ó. Aqui ficou a nossa sala, né? Digamos assim. E aí, o ripado meu que separa aqui o buffet. Que faz parte da sala de jantar, digamos assim. E aqui, gente. Tá de dia. Mas isso aqui de noite. Fica a coisa mais linda do mundo. Com o meu abajur de chão ali iluminando. Fica muito lindo, gente. Sério mesmo. E aqui, a nossa cortina com o acabamento. Gente, que charme que ficou. Esse acabamento aqui na minha cortina. Gente, parece aquelas cortinas extremamente chiques, sabe? Só uma cortina relativamente simples. Mas olha só. Como o acabamento, gente. Fez toda a diferença aqui. Deu um charme. Parece aquelas cortinas encomendadas. Enfim, sobre medida, sabe? Nossa, ficou muito lindo. Tá protegendo o sofá, ó. Tá de dia, tá? Que tá, eu acho que é 11 horas de manhã. Que eu tô gravando aqui. E aí, a cortina fechada. Dá esse aconchego. Escurece também um pouquinho a casa. E protege o sofá. Que era a nossa principal, né? Causa de colocar a cortina ali, ó. Tá bem protegidinho. E aí, quando eu abro ela, né? Pelo menos eu tô abrindo esse lado. Quando eu abro esse lado de cá. Aí fica bem iluminado mais aqui a nossa sala. Mas quando fecha, aí fica assim, ó. Escurinho, como vocês estão vendo aí na foto. E aí, a visão aqui geral, ó. Da minha sala de jantar. E como eu disse, ficou faltando aqui só as duas cadeiras. Que eu vou colocar uma aqui e uma aqui. E olha só. Ai, gente, me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam da minha nova decoração. Eu amei. E esse foi o resultado final aqui da reforma do meu apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá? Se você não viu os outros vídeos, tem aí tudo no canal. Então, pesquisa aí, tá? Pra vocês verem o passo a passo, né? Até chegar aqui o final de como ficou. Me conta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Deixa aí o joinha. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.